A leitura é capaz de nos fazer viajar sem sair de casa pelo maravilhoso mundo da imaginação. Pensando nisso, o Colégio Santa Clara de Assis levou o Clube da Leitura até a casa de seus alunos. O momento de leitura, além de essencial para o aprendizado, também foi de muita diversão. Vamos conferir? Eu sou a Nathielli e eu estudo no Colégio Santa Clara de Assis e eu estudo no segundo ano e eu estudo com a prof. Valéria. E o meu livro é Por Quanto Eu Sou Pequeno. E a parte que eu mais gostei foi eu carrego o papai e a mamãe e o meu irmão no coração. Oi, meu nome é Júlia Barbosa Alves e eu estudo no quarto ano e hoje eu vou falar um pouco do livro Azul e Lindo Planeta Terra Nossa Casa. Eu entendi que a gente precisa preservar a natureza, precisa cuidar mais do nosso planeta, porque se a gente não cuidar dele, ele vai virar um mundo poluído e não vai ser bom para nós, para os animais e para as plantas. Então precisamos fazer a nossa parte. Meu nome é Pedro, sou do terceiro ano e gosto muito desse livro Fiz o que Pude, porque tinha vários animais na floresta, aí do nada a floresta começou a pegar fogo, aí só um passarinho começou a ajudar. Oi, meu nome é Lucas, sou do quinto ano e a história que eu li foi sobre o Crossoé. Eu achei a história muito legal, porque o personagem principal, ele trocou a família por aventuras arriscadas. Um amigo convida ele para ir num barco, nas aventuras e ele vai perdendo os medos e vai indo cada vez mais longe. E ele ganha muito dinheiro com essas aventuras arriscadas, com essas viagens arriscadas. Meu nome é Maria Clara, estou na turma do quinto ano e hoje vou apresentar um livro que se chama Homelette, que é um livro sobre traição na família, descobertas e sobre fantasma. Eu gostei muito do livro. Olá pessoal, meu nome é Sofia Oliveira e estou lendo esse livro. A Azul é a Língua, o planeta Terra, a nossa casa. Eu entendi que a gente tem que cuidar, que não podemos poluir, que não podemos... Que temos que entender a natureza, que não podemos poluir a natureza, que não podemos poluir os mares, os rios e que aqui nós iremos morar para sempre. E temos que proteger nossos recursos da terra, a fauna, a terra, a água, o ar, a fauna e a flora. Eu sou Luiz Felipe do quarto ano e hoje vou apresentar a história do azul e lindo planeta Terra, nossa casa. Ele conta que não devemos poluir o meio ambiente, não jogar lixo nos rios e mares, não desmatar as florestas, não poluir o ar, sempre cuidar e preservar o nosso planeta Terra, que é a nossa casa. Olá, sou Gabriela Roberto, sou do quarto ano. Hoje eu vim falar sobre o que eu entendi desse livro. Azul e lindo planeta Terra, nossa casa dos alunos. Olá, meu nome é Davi e estudo no quarto ano. Hoje eu vou falar do que eu entendi do livro Azul e lindo planeta Terra, nossa casa. Tendi que devemos cuidar do nosso planeta como cuidarmos da nossa casa, para que no futuro teremos tudo o que precisamos se não poluímos o nosso planeta. Oi, meu nome é Henrique Marinho, eu tenho sete anos e o livro que eu vou mostrar para vocês é Por Enquanto, Eu Sou Pequeno, de Pedro Bandeira. Esse menino conta várias historinhas, essas coisas, e ele quer crescer por causa do tamanho dos pais, é, do tamanho dos pais, das pessoas grandes, dos adultos. E ele conta um montão de historinhas, do aniversário do menino, da menina desenhando. Eu sou o Gabriel, do segundo ano. Eu li esse livro, por enquanto eu sou pequeno, e está cheio de histórias engraçadas. Oi, meu nome é Maria Júlia, eu sou do quinto ano, e hoje eu vim falar o que eu entendi, achei, sobre o livro A Ilha do Tesouro. Eu achei legal que foi uma história contada por Jim, um menino normal, que começou a conviver com os piratas e ele relata os costumes, tipo o que eles bebiam, eles cantavam as músicas, eles eram diferentes. E eu gostei muito, porque teve várias mudanças e vira-voltas no livro, e acaba sendo o tesouro, acaba revelando, e eu achei muito legal, e eu vou ler mais vezes. Oi, gente, meu nome é Maria Júlia, eu sou aluna do terceiro ano, e eu queria apresentar o livro As Confusões de Aninha. Minha parte que eu mais gostei foi essa, porque, assim, a Aninha estava ajudando a vovô. Aí, sem querer, a vovô deixou cair a linha. Aí, bem na hora que a Aninha foi, colocava pra dentro, a linha entrou no nariz dela, e aqui essa parte é muito interessante. Oi, gente, meu nome é Matilde, não é dia de vera, eu sou do primeiro ano de Tia Verônica. Hoje, eu lembrei da cigarra e da comida. A comida sentava e trabalhava, e trabalhava, e nunca conseguia parar. E a cigarra era brincadeira, e sempre tocava música, e dançava. Então, a cigarra tropeçou na folha, e riu muito com a formiga. Então, a rainha disse que o inverno estava chegando. E quando chegou o inverno, a formiga pegou uma folha pra se agarrar, e a cigarra, e não pegou uma folha. Depois, a formiga deixa a cigarra entrar. para a comida rainha e fim. Obrigado, gente. Oi, pessoal, meu nome é Maria Velho, eu sou do terceiro ano, hoje eu vou falar sobre este livro, As Conduzões de Aninha. Este livro fala sobre cinco histórias, e eu falo a qual eu mais gostei, Armadeiro e Quatro Colão. Além disso, a pessoa não precisa ter medo, porque o trovão, esse é um bagulho. Então, a avó da Aninha, diz pra ela, não ter medo, porque o trovão é só um bagulho. Então, foi isso, pessoal. Tchau. Meu nome é João Lucas, eu tenho nove anos, sou do terceiro ano, e eu quero apresentar este livro, fiz o que eu pude. Eu gostei bastante dele, eu adorei, e a parte que eu mais gostei dele foi aqui quando o pássaro, ele tenta salvar a floresta que está queimando, levando água do rio no bico dele. Ana Lorena Raíssa, estudo no terceiro ano, o livro que eu li, As Confusões de Aninha. Ele é muito engraçado, com muitas aventuras e emoções. Olá, meu nome é Manoel, e José, assim, eu estudo no quinto ano. Eu li o livro, As 20 Mil Legos Submarinas. No livro, tem dizendo que o Capitão Nemo era um homem que bebia e vestia coisas dos mares, não queria nada da terra. Ele criou o submarino gigante de aço, que iria manter segredo para que ninguém soubesse que o submarino existisse. Ele viajou o mapa mundo. Um dia, quando seus prisioneiros quiseram fugir dele, de propósito, ele foi e jogou o submarino dentro de um redemoinho gigante. Até hoje, não sabe se ele está vivo ou se ele está morto. Boa tarde, eu sou Davi Medeiros, sou do segundo ano. Eu estou lendo um livro por enquanto eu sou pequeno. Vou ler para vocês a parte que eu mais gostei. A minha família. Eu gosto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, nem sei como tanta gente cabe no meu coração. Olá, meus amigos do Clube da Leitura. Eu li essa semana o livro Por Enquanto Eu Sou Pequeno, do autor Pedro Bandeira. Eu gostei muito, ele é muito engraçado. Espero que vocês curtam também. Um abraço. Oi, meu nome é João Pedro. Eu faço parte do quarto ano e acabei de ler o livro Azul e Lindo o Planeta Terra, Nossa Casa. Ele fala sobre o planeta Terra, sobre a tecnologia, sobre o meio ambiente e sobre os protestos para proteger o meio ambiente. Oi, meu nome é Adriano e eu sou do terceiro ano. E o livro que eu recebi foi As Confusões de Aninha. A parte que mais me interessou foi A Armadilha do Trovão. Em vez do Trovão sendo a natureza, ele terminou se tornando um inimigo. Oi, gente. Meu nome é Giovanna, sou da turma do terceiro ano e hoje eu vou falar a parte que eu mais gostei do livro As Confusões de Aninha. A parte que eu mais gostei foi A Armadilha para Trovão. A Aninha tem medo dos barulhos do Trovão, mas a gente não precisa ter medo porque ele é só um fenômeno da natureza.